Vocês estão curtindo o terror de спirmação? Então toma a sequestra de Toma, 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 Toma Então toma a sequestra de Toma, 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 Toma KZ do CHP, KZ, DJST KZ do CHP, KZ, DJST Então toma a sequestra de Toma, 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 Toma Toma Então toma cê quasar de toma Toma sua cavalona Toma sua cavalona Tô de 4 novinha jogando bumbi Toma sua cavalona Tô de 4 novinha jogando bumbi Toma sua cavalona Tchau, tchau.